É um jogo de primeira pessoa, sci-fi. É Minecraft. Não brinca não. Eu lembro quando tudo mudou. O fogo. A chuva. Os fogos. O fogo. A gente morre nas ruas. Não, não deve ser. Isso é um mundo todo devastado pelo jeito, mano. É, mas será que não é aquele que a gente viu o trailer lá do cara com a menininha na lua lá? Alguma coisa assim? Acho que não. E nós os abençamos em nossas vidas. Eles deram boas-vindas ao quê na vida deles, que eu não entendi. Para ser rompido. Nós precisamos saber o que eles estão escondendo. Tudo bem. Ó. Caraca, meu irmão. Nós é um drone, ó. Você achou as respostas que você estava procurando? Você achou as respostas que você estava procurando? Não ainda. Isso é apenas o começo. Isso é apenas o que? Perfeito Dark! Caralho! 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 Jora Dark, bem-vinda de volta, filha! Meu Deus! Aqui você está, Perfeito Dark, da Initiative Xbox. Muito emocionante ter isso anunciado. Tudo bem, nós também estamos animados. Caralho! Perfeito Dark, mano! Opa, mais um? Eu ainda não estou acreditando que era Perfeito Dark. Caralho! Perfeito Dark, velho! Caralho! 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 Certo Dark, não estou acreditando que é um, cara? Caralho! Seja muito bem, cara. Peraí, Left 4 Dead, será? Será? Ah, Deus é o que eu consigo pensar. Left 4 Dead de novo? Quatro personagens, hordas de zumbis infinitas, com olhos brilhando. É... Fique em conjunto. Temos um trabalho para fazer. Lembra? E não vai parar de vermelho. Fique em conjunto, Handsome! Coloque-me! Você tem que fazer! Eita porra. Muitos direitos autorais. Eita porra. Não, mas já tocou, já, cara. A gente vai ter que não salvar a live depois. Nu, velho. É o grandão, cara. Eita, o tamanho do bagulho. É o tanquezão lá, o bitelo lá. Tá com cara de Left 4 Dead, o pessoal tá falando lá. Todo mundo tá achando que é, mano. Tá muito com cara de Left 4 Dead, cara. Total. Total. Eita. Eita, bexiga! Achei que tinha esmarcado a mulher. Ah, velho. É um jogador de basquete virou zumbi, você viu ali, ó. É. É, eu acho que vocês morreram aí, gente. É, não, não. Black 4 Blood. Nossa, completamente diferente. É. É o Left 4 Dead com outro nome, gente. Pois é, mano. Pô, legal, cara. Legal. Aí sim, mano. É isso que eu quero ver, cara. Gameplay. Gameplay. Pre-alpha gameplay. Gameplay is the king, mano. Exatamente. Pre-alpha gameplay. Vamos ver. Ave. Cara, é muito Left 4 Dead. Olha lá, mano. É uma sarinha segura isso aí. É uma sarinha segura isso aí, nu. Pronto? Não tem uma para as respostas. Então, como é que nós vamos matar alguns ricos? Né? Caralho! Vamos lá! Caralho! Foda do maluco ali. Ai, que da hora, cara. A gente precisa jogar isso, mano. Nossa, cara. Olha como é que o jogo tá bonito, mano. Mano, a gente vai ter que jogar isso, velho. Com certeza, velho. Com certeza. Que da hora. E se vi-se em live vai ser uma delícia, mano. Olha o monte de vi-se ali, velho. E você! Nossa! Olha o grandão. Vixe! Morreu fácil demais, velho. Caiu fácil, caiu fácil. É pre-alpha, tá valendo. É, eles devem tá deixando pra demonstração mesmo, velho. É. Caralho! Meu Deus do céu. Vieram de Doom isso aí, velho. É. Meu, só corre, mano. Eu já tinha entrado esse armazém, já tá lá na frente. Caralho!!! Ah lá, mano! Ah não! Ei, volta! Ele fechou-o e rápido! Tつz! Olha o grandão lá, com aquele braço molengão lá! Ah, ó. Tem muito ponto fraco ali ó. Sim... Vamos fazer uma exonação. Esse braço molengão que parece outra coisa. Valeria uma fila lá потомou assim? Se fosse um cyberpunk seria. Se fosse um cyberpunk seria. Ai pegou. Nossa, chumeu. E já era. Cara, o gráfico tá muito bonito, velho. Tá bom, hein. Gameplay pré-alpha, velho. Tá bonito mesmo. Não, a física das armas parece que tá muito legal também, saca? A animação tá boa. Uh! Uh! Caraca! Back for Brody. 22 de junho de 2021, já tem data. Yes. Nossa. Tá aí já. Closed alpha, 17 de dezembro. Ué. É. Pois é. 17 do 12, Gameplay Showcase. Tchau. 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 Tchau.